Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher de Deus, mulher cheia de fé, mulher cheia de amor. Que Deus é isso, né? Deus nos enche de amor e é um amor verdadeiro. É um amor que nos suporta, é um amor que entende que nós somos falhos. Às vezes nós caímos em algumas áreas das nossas vidas, mas o Senhor nos perdoa. Principalmente quando nós estamos com o coração arrependido, né? E Ele nos transforma, nos capacita, nos dá força para continuar. E a esperança de que vai dar tudo certo. Bom, hoje eu quero celebrar com você os 24 anos da Boas Novas. No dia 15 foi o nosso aniversário. E eu continuo celebrando, porque o mês de março é extraordinário para a gente. A gente lembra da história, lembra de tudo que aconteceu. E isso é gratidão. Nós somos gratos por você que está aí em casa, que ora com a gente, que nos assiste, que compartilha a nossa programação. E também por você que semeia e constrói essa rede de televisão que está aí, invadindo o mundo, levando a palavra de Deus. A Boas Novas, nada mais isso do que uma rede de televisão que tem por objetivo a salvação, a salvação de almas, a cura da alma. E eu creio que Jesus, Ele tem poder. Por mais que eu esteja aqui no Rio de Janeiro gravando, você esteja em outra cidade, ou em outro país, o Nosso Senhor está em todos os lugares fazendo o que Ele sabe fazer, que é amar e transformar a vida. Que esse Jesus seja com você nessa tarde maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC. Acho que você já ouviu falar. Mas a gente vai poder abrir aqui um neque, né? E eu, como sou curiosa, vou perguntar tudo para os nossos especialistas. Eu faço aqui o teu papel. Então, se você também tiver alguma pauta, alguma sugestão de tema, manda para a gente e manda, de repente, as suas perguntas também. Que eu vou ter o prazer de investigar e colocar todos os pontos, tá bom? Para a gente poder crescer e aprender cada dia mais. Esse é o nosso objetivo. Então, deixa eu apresentar para vocês as nossas convidadas. Aqui é a Priscila Rocha, que é psicóloga. Obrigada, Priscila, pela tua presença. Eu agradeço pelo convite. Fica à vontade, tá? Vamos aqui, eu falo que eu sou curiosa. Vou perguntar tudo para vocês. Vocês respondem o que vocês souberem, né? A Daniela Anselmo, obrigada também pela tua presença. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Vamos lá. Deus abençoe. Vamos ter louvor abençoado com a Kate Oliveira. Ela vai cantar Deus de promessas. Ele vem do CD? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. É do CD Decisão. Decisão. Isso, é o título do CD. Fala um pouquinho do teu trabalho. Olha, eu canto desde os seis anos de idade, né? E tenho essa convicção que é o meu chamado, né? Seis anos? Desde os seis anos de idade que eu canto. E nunca parei. E o Senhor me deu a oportunidade de estar gravando. Aos 15 anos eu gravei o meu primeiro trabalho, que foi o LP ainda, né? Intitulado da paz e do amor. E depois eu gravei esse CD, Decisão, né? Que foi uma promessa do Senhor na minha vida, né? O Senhor fazendo, assim, coisas maravilhosas no meu ministério. E eu já estou também finalizando o terceiro que vem aí, que é intitulado Especialidade de Deus. Está no forno, quase prontinho. E o Senhor tem, assim, nos abençoado. E o CD Decisão é o CD que estamos trabalhando, né? O meu esposo é o meu produtor, que é o PH. Então, o meu CD é feito na PH Produções. E o Senhor vai, assim, nos abençoando na nossa caminhada. E é um prazer estar aqui, poder, né? Mostrar o que Deus faz na minha vida. E eu tenho certeza que, através do meu louvor, vidas serão tocadas, né? Que é o nosso objetivo aqui nesse programa. Alcançar vidas através do louvor. É uma bênção trabalhar em família, né? É verdade. E você tem esse privilégio, graças a Deus. É verdade. Eu tenho o meu esposo aí como meu amigo. Então, canta hoje pra gente. E amanhã você vai cantar. Ou no próximo você vem aqui e canta do CD novo. Com certeza, vai ser um prazer. Prontinho pra gente apresentar, tá? Um imenso prazer. E nós vamos ter também a chefe lá na nossa cozinha, a Monique Souza. Ela vai fazer chocolate vegano. Sim. E eu vi que já ele é bem escurinho, bem pretinho, né? Sim, é sem leite. Sem leite. Sem adição de nada animal. E ele só leva quatro ingredientes principais. Daqui a pouquinho a gente vai desvendar esses ingredientes aí. Obrigada, viu? Fiquei super curiosa. Deve ser uma delícia. Fora de chocolate, né? É pra gente ter aquele momento de descansar e curtir uma sensação boa e sabores. Bom, eu quero saber de vocês, especialistas, o que é o transtorno obsessivo-compulsivo? Claro. Bom, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é característico por rituais, né? Tantos internos, pode ser os pensamentos, são as obsessões, né? São pensamentos obsessivos, repetitivos, que são indesejados, né? Se a gente for parar pra pensar, todos nós pensamos, uma parte do dia, o mesmo pensamento, né? Temos aquela repetição de pensamento. Mas no transtorno, isso é indesejado, isso causa sofrimento, causa prejuízo. E as compulsões são os comportamentos ou uns atos mentais que você pode repetir, como contar, como verificar mentalmente a mesma coisa várias vezes, né? E você faz isso em resposta àqueles pensamentos obsessivos. Então, você faz, você tem rituais, você pensa e você responde a esses pensamentos se comportando repetidamente e isso te causa prejuízo. Então, isso é comum, muito mais comum do que a gente pode imaginar, mas as pessoas só procuram realmente ajuda quando isso traz um prejuízo social muito grande. Tanto no trabalho, quanto na vida social mesmo, os amigos, às vezes no relacionamento conjugal. A gente vê muita gente falar assim, ah, eu tô estressada, ah, eu tô deprimida, ah, eu tô com toque, né? Já virou moda as pessoas falarem isso. Mas só que não é brincadeira, não, né? Não é simplesmente, ah, minha mãe gosta da casa limpa e ela tem toque. É isso? Não, Lula, não é isso. Sabe, porque a gente tá falando com as pessoas que, né? A gente tá ouvindo, né? O popularizou, né? O popularizou. Isso é muito bom a gente falar dessa diferença. A gente não pode esquecer que manias todos nós temos. Então, a minha mãe gostar da cozinha dela bem arrumada, né? De eu pensar se fechei ou não fechei. A porta de casa. Isso é normal, a porta de casa. Se fechei o clique do fogão. Isso é normal, todos nós temos isso. É importante a gente olhar com carinho e entender que a gente pode precisar de ajuda. Quando isso fica realmente muito angustiante, quando começa a trazer grandes prejuízos, como a Priscila falou. A gente sabe de pessoas que, às vezes, leva uma hora em um ritual. O ritual, que ela chamou de ritual, o ritual é, na verdade, é aquilo que a pessoa faz para tentar diminuir a angústia. Que aquele pensamento que fica ali repetindo, repetindo, às vezes, imagens que passam horas e horas na cabeça, e ela acaba ritualizando, que é o ir e vir, lavar a mão diversas vezes, para tentar diminuir a angústia. Aí, é importante a gente começar a ficar atento e pedir ajuda. Daqui a pouquinho, a gente vai começar mais sobre esse assunto. Mas antes da gente desvendar todos os mistérios, colocar todos os pingos no ir, Quero convidar a Kate para vir aqui cantar para a gente, louvar o Senhor, com a música Deus de Promessas. Ele é. Sim, ele é. Quando Deus faz uma promessa, pode confiar e esperar. Não tenha pressa, pois ele tem a hora certa Para cumprir o que te prometeu, Deus não dá a outro que é teu, pois ele é fiel. Quando parece que está demorando, o coração fica acelerado, e você tenta apressar a chegada da benção, mas ela não vem. Não adianta ficar ansioso, pois tudo acontece no tempo de Deus. É bem melhor se entregar confiante aos cuidados teus. Não se preocupe, a hora de Deus vai chegar, e a tua vitória ele vai entregar. Tudo o que acontece no tempo de Deus é bonito e especial. Não fique com medo de decepção, o Deus de Promessas não faz confusão, na hora marcada por ele, coloca a vitória em tuas mãos. Quando Deus faz uma promessa, pode confiar e descansar. E se aos teus olhos demorar, não te entristeça, precisa crer no Deus de Promessas. Ele é fiel, nunca falhou, todo aquele que nele esperou, recebeu a benção. Quando parece que está demorando, o coração fica acelerado, e você tenta apressar a chegada da benção, mas ela não vem. Não adianta ficar ansioso, pois tudo acontece no tempo de Deus. É bem melhor se entregar confiante aos cuidados teus. Se a tua vitória ele vai entregar, tudo o que acontece no tempo de Deus é bonito e especial. Não fique com medo de decepção, o Deus de Promessas não faz confusão, na hora marcada por ele, coloca a vitória em tuas mãos. Não fique com medo de decepção, o Deus de Promessas não faz confusão, na hora marcada por ele, coloca a vitória em tuas mãos. Já estou aqui com a Monique para a gente descobrir como é que faz e entender direitinho esse chocolate vegano, que não leva leite, nem manteiga, nada assim, né? Exatamente. Então tá. Você trabalha há muito tempo com esse tipo de produto, ou começou agora com esse boom de curiosos, né? É, na verdade, eu sou vegetariana, já tenho alguns anos e eu trabalho com alimentação vegana. Eu escolhi isso para a minha vida, já tem cerca de dois anos. Hoje em dia tá mais fácil, né? Porque a gente tem bastante material, assim, essas lojas que abriram naturais, né? De produtos naturais. Muito mais acessível, porque tem mais... Mais variedade também. E aí tem preço competitivo para dar para a gente consumir direitinho. Aí você consegue comer legal, bem, com todos os nutrientes que você precisa, sem sacrificar nada, né? Não, sem sacrificar nada de ninguém. Inclusive, o chocolate. Exatamente. E aí, o chocolate, eu até escolhi essa receita porque a gente tá chegando próximo ao tempo de Páscoa. É, e todo mundo procura mais, né? Exato, e aí esse dá para comer sem culpa. É, mas chocolate, quer saber, chocolate dá vontade de comer sempre. E a mulher, ela come, né, em alguns períodos, mas... Exato. Então, vamos para a receita? Vamos lá. A gente... Você vai ler aqui? Sim. Não precisa nem mostrar que a gente lê e depois mostra. Então tá bom. A gente vai usar seis colheres de sopa de cacau em pó, três colheres de óleo de coco, duas colheres de manteiga de coco e duas colheres de açúcar mascavo. Pode ser duas ou mais. Duas é a base. Aí você escolhe o que você vai desejar. Se quer mais doce, se quer menos doce, ou se quer sem açúcar. Tá, e as frutas? As frutas a gente dá a opção de ser maracujá, banana, lascas de coco, pode ser também um amendoim, castanha. Eu vou usar flor de sal também. Sal rosa. E é isso. E a flor de sal, ela fica bem gostosa com doce, né? Fica maravilhoso, dá um contraste bem legal. Verdade. Eu já tomei o café com flor de sal. Maravilhoso. Que geladinho, sabe? Aham. Então vamos lá? Vamos lá. Como é que a gente faz? Como é o processo? Bem, não tem uma ordem específica. A gente só tem que misturar tudo que não for o recheio. Só a massa mesmo. Daqui, o que você compra no supermercado? No supermercado? O supermercado também? No supermercado ou não? Hoje tudo. Tudo tem no mercado. Só que no mercado é um preço mais caro. É melhor em lojas de produtos naturais. Eu vou começar aqui então pelo cacau em pó. Eu vou colocar seis colheres. Esse é aquele tradicional cacau? É. Cacau em pó. Nada de mistério, né? Não. Chocolate em pó, não. É o cacau. Chocolate tem o leite. Tem que ser o cacau. É a caixinha escura. Exatamente. Essa é a diferença. Aí eu vou colocar... Eu gosto de colocar três ou duas e meia. Eu não sou muito fã de açúcar, mas eu gosto do mascavo. Ele tem um gostinho mais rústico, né? É verdade. E ele me encanta. Vou usar o óleo de coco, que se ele ficar muito duro, você pode colocar rapidamente no banho-maria ou micro-ondas, que ele volta ao estado normal dele. Dependendo da época, né? No inverno fica bem durinho mesmo. Bem durinho. Eu comprei um que parecia uma pasta. Aí entrou o verão, ele... É, ele derrete, aí vira, fica translúcido de novo. Aí eu vou aproveitar essa colher aqui pra não perder. Pode falar. Essa gordura de coco também dá um sabor, né? Então, o óleo de coco já dá um sabor bem discreto. Mas a manteiga de coco... Ah, eu não tinha visto a manteiga, gente. Sente o cheirinho dela. Ela lembra até, quando você come puro, o leite em pó. Mas não é leite. E nem é leite de coco, é gordura bem densa do coco mesmo. Exatamente. Bem, coloquei aqui. Agora eu vou começar só a misturar. Essa também é a manteiga que a gente encontra no... É mais difícil, mas encontra. É mais difícil, mas encontra sim. Aí eu venho aqui e começo a misturar. Com o foezinho vai mexendo? Com o foezinho vai mexendo até começar a juntar tudo. Agrega todos os ingredientes juntinhos. Exatamente. Isso aqui é por causa do ar-condicionado, viu? Fica mais sequinho. Fica mais sequinho, fica mais durinho. Aí com o calor aqui do atrito eu vou começar a derreter. Aqui já tá virando uma massinha. Deixa eu só usar isso aqui pra me ajudar. Fica dentro. Tá bem gelado, ó. Acho que eu vou ter que dar uma aquecidinha. Que o ar não tá me ajudando muito. Posso pôr? Pode. Vamos botar ali rapidinho. Aqui é mais rápido. Então a gente tá tendo uma realidade aqui de inverno, né? Porque é friozinho. Tá ligado aqui? Aqui, por causa das luzes, é bem mais frio do que o normal. Lá fora tá quente e aqui tá friozinho. É, ninguém sei. Aí põe alguns segundinhos? É, eu vou botar 15 segundos somente, é o suficiente. Porque senão vai perder as propriedades que eu preciso da manteiga de coco. Vamos lá, 5 segundos. É rapidinho mesmo. Opa. E é bacana isso, porque a gente dá as alternativas pra você que tá em casa, né? Caso aconteça alguma coisa... Sim, ó, aqui. Já deu uma mudança. Você não vai ser vida, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não deu certo. Não, e aqui... Vou colocar água, né? E aí? Não são ingredientes, por mais que se compre em local, mas em conta, não são ingredientes baratos. Não dá pra você simplesmente... Jogar fora desse estilo. Jogar fora, exato. Nada, a gente pode ficar jogando fora, estragando. Tá aí, já fez toda a diferença. Ó, tá ficando cremoso já. Ele fica com a carinha mesmo de chocolate e... Fica aqui, ó. Como é que já tá? A textura do chocolate, né? Quando te ver aqui, tá fofinho. E uma dica é, se quiser colocar leite de coco, fica incrível, porque ele vira uma ganache. Fica maravilhoso. Dá pra colocar no bolo, né? Dá pra colocar no bolo, é bem legal. Dá pra fazer biscoito também, fazer uma camada fina. Fica bem bacana. Aqui, eu vou usar a opção do maracujá pra misturar, pra dar uma... Sabor. Um azedinho. Isso. É uma opção. Ele pode rechear também, dependendo da forminha. Ó. Não é essência não, gente. É maracujá de verdade. Não, maracujá de verdade. Com as sementes. Exatamente. Que dá também uma crocância, né? Isso. Agora, foi. Ele costuma ficar mais cremoso, tá? É porque realmente tá muito frio. Tá bom. Agora eu vou colocar na forminha. Essas formas de silicone, né? Isso. Mais fácil de tirar, de mexer. Aqui, no calor da minha mão, você vai ver como é que ele fica bem macio. Aí eu vou colocar aqui. Como a gente falou no início, né? O óleo de coco, ele é bem sensível à temperatura. Bastante. Rapidinho ele fica durinho, rapidinho ele amanece. Bastante. Aí coloca assim. Pode fazer com a criança. Quando tiver um encontrinho das crianças, bota todo mundo pra colocar a mão na massa. Sempre que a gente coloca criança pra fazer qualquer coisa, ela fica animada pra comer, né? Ela fica querendo logo depois experimentar. Eu, quando era criança, eu gostava de fazer tudo. Na verdade. Aí tem várias formas. Essa daqui tem a opção de fazer pirulito também. Tem até uma hastezinha ao lado. Aí com você em casa que for fazer, com a massa líquida, mais líquida, tem que botar com uma conchinha ou uma colher. Tá? E aí depois é só colocar no congelador por cerca de 5 a 10 minutos. Congelador ou freezer e tá pronto. Porque às vezes também o que acontece, ela pode colocar um pouquinho menos de pó de cacau, né? E aí vai mudar essa textura. Sim, sim. E pra criança, pode colocar menos cacau e pode colocar um pouquinho de leite de coco. Porque nem toda criança também adere o sabor do cacau. É um pouco agressivo. Ele pega mais café, né? É, ele é muito agressivo pra criança. Assim, adulto é bom. E esse aqui dá pra consumir todo dia de manhã, tá? Mulher, então, maravilhoso. A gente acorda e fica feliz. E acorda mesmo com isso, né? Acorda. O cacau, ele é também cheio de cafeína, né? Sim, sim. É estimulante maravilhoso. Ó, aqui tá pronto. Então, agora vai pro freezer de 5 a 10 minutos e a gente vai tirar pra poder degustar. Então, pronto. Essa foi a receita da Monique Souza, a nossa chefe de chocolate vegano. Então, pra quem é intolerante, pra quem é vegano, né? É uma opção bacana pra você experimentar. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom, obrigada. Então, aqui eu vou trazer meus convidados também pra experimentar o chocolate. É legal isso. Às vezes a gente fica assim, se a gente for comprar, a gente fica com medo de arriscar, né? Mas aí, quando a gente tem a oportunidade de experimentar, aí pode ser que abra as portas, né? Com essas novas, novos sabores, né? A gente não sabe combinar também os ingredientes assim, né? É, verdade. E recebendo. Como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou usar aquilo? Não é? E recebendo essa dica, fica bem mais fácil. Verdade, a gente sempre traz dicas. Então, vamos continuar falando, né? Do transtorno. O transtorno, ele não é uma coisa que a gente vê que todo mundo age, né? Que você falou assim, ah, não é porque eu penso naquilo, eu tô com um transtorno. Exato. É uma coisa que sai da realidade. Atrapalha o convívio social esse tipo de transtorno? Atrapalha, porque costuma, começa de forma, às vezes começa de forma suave, mas ele pode ir crescendo a ponto de a pessoa perder muito tempo realizando esses transtornos, né? Ela para pra pensar e aí ela para pra fazer algo que precise aplacar essa angústia que esse pensamento traz. Então, com isso ela vai perdendo tempo, vai se atrasando pro trabalho, vai deixando de ter uma vida social com os amigos pra realizar aquela determinada limpeza, se for um transtorno compulsivo de contaminação. Ela se manifesta de várias formas? Sim, tem vários tipos. Alguns são mais comuns. Isso, a gente costuma falar principalmente de dois, porque a gente fala compulsivo, né? Obsessivo e compulsivo. Mas não necessariamente abrangem os dois. Tem indivíduos, tem pessoas que tem só obsessão, que é aquela parte do pensamento, que aquilo fica indo e vindo horas e horas, mas ela não chega à parte do ritual. Quer ir lá, checar, fazer. Mas isso não deixa de trazer prejuízos sociais. E tem o obsessivo compulsivo, que aí, pra diminuir essa angústia, esse sofrimento dos pensamentos e imagens, ele começa também a ter os rituais. E como ela falou, isso começa de forma pequena, mas vai aumentando, fazendo com que esse indivíduo se sinta envergonhado muitas vezes, né? Então, ele não quer demonstrar, quando ele começa a ter a consciência, né? Que ele tem um ritual, que ele tá com uma mania muito grande, ele tem vergonha. Então, ele começa a se isolar, não tem muito contato com a família, com os amigos, e aí vem os prejuízos. Quais são os bons comuns? São muito comuns a repetição, né? A contagem repetitiva. A limpeza. A obsessão por contaminação e aí a compulsão vem pela limpeza. Não é bom. Os pensamentos proibidos, né? Aquelas coisas mais, atos proibidos ou não aceitáveis. Tem algum gatilho pra isso? Desculpa. Sabe aquilo que gatilha? Aham, mas isso é quando a gente tá falando dos adultos, que a gente não pode esquecer das nossas crianças. Que geralmente é o gatilho. É, exatamente. E aí elas têm, o mais comum para a criança é aquela criança que ela tem a mania de ficar olhando, revisando os seus deveres. Às vezes apaga e faz tudo de novo. Então, pros pais, pras mães, a gente também tem que ficar atento às nossas crianças. Por quê? O gatilho, ele vem, às vezes, de uma preocupação que a gente chama, às vezes, de estresse ou... Um evento traumático também na infância pode ocasionar muito. E na criança fica um pouco mais... a gente precisa ter um pouco mais de atenção porque a gente não tem muito acesso ao pensamento. Ela não costuma te dizer que tá pensando naquela mesma coisa durante o dia inteiro, a noite toda. Ela costuma repetir já no ato, já na compulsão. Aí você consegue identificar. Mas, anterior a isso, você não consegue identificar. É muito difícil a criança dizer, né? Isso pode ter sido engatilhado tanto pelo estresse, um evento estressante, algum acidente, algum trauma, como algum abuso também físico ou sexual também costuma desencanear. Desestruturas familiares, né? Uma família com uma estrutura mais frágil, né? Com brigas e tudo mais, com a falta da fé. Isso tudo também pode ser o gatilho, né? As faltas de afeto também, pessoas com afetividade muito baixa também tendem a desencanear o toque. Eu uma vez soube de um rapaz que ele estudou biologia e aí por estudar biologia ficou sabendo que o mundo era cheio de micro-organismos. Exato. Que faziam mal, que eram letais, eram coisas muito sérias. E a gente, pobres, mortais, não sabemos, né? E às vezes ignoramos e por isso vivemos em paz. Exato. E ele, por conhecer, ele ficou, ele tomava banho que demorava duas horas, ele lavava muito a mão que dava feridas na mão dele, né? Porque o corpo, quando ele fica, ele tem uma gordura, né? Uma proteção necessária. Uma proteção necessária, mas ele sempre lavando, lavando a mão. Então, assim, isso é também, essa questão de conhecer algumas coisas ou... Também pode levar, ele no caso, estava com características de toque? Sim. Nesse ponto, veja bem, você falou duas características muito significativas. Que era o tempo que ele levava tomando banho, ultrapassou uma hora. Então, a gente costuma, inclusive, né? Chegar ao ponto de dar o diagnóstico, quando essa pessoa, ela perde mais de uma hora realizando um ritual, fazendo algo, né? Repetindo aquilo. Você falou que ele chegava a perder, às vezes, duas horas. Ele se atrasava, com certeza, pra encontros, trabalho. E a outra foi o ferir as mãos. Ele chegou ao ponto de se lesionar. Logo, a gente percebe que isso não é saudável, que chegou ao ponto de uma patologia, né? Então, é importante que a gente consiga perceber isso antes do prejuízo ser tão grande e tão significativo. É, ele adquiriu a informação, né? Mas, quantas pessoas também não têm as mesmas informações e não desenvolvem esses tipos de sintoma, né? Então, provavelmente, ele já teria mesmo o surgimento desse toque. Sim. E a informação só veio com que ele tivesse essa obsessão pela contaminação. Mas poderia ser por qualquer outra coisa. Como é que a pessoa, ela percebe? Porque, às vezes, assim, ah, a gente que é de fora vê, não tá normal, não tá legal, tá exagerando. Como é que ela tem esse momento que ela percebe? Algumas pessoas, sim, outras não, né? Geralmente, a família costuma, olha, isso tá demais, isso não tá normal, né? O que que tá acontecendo? Você não fazia isso, você não tomava esses banhos tão longos e assim, a gente falando sempre desse. Mas, tem também outros rituais, como, por exemplo, ter que checar se fechou, se trancou a porta, né? Todos nós fazemos, mas essas pessoas fazem isso durante muitas vezes e precisam ter aquela contagem de vezes exata. Então, geralmente, as pessoas, é difícil alguém ter esse insight de, eu realmente tô com esse problema. Virar é um problema pra ele, ele vê isso como um problema. Mas você tem um motivo que causa esse transtorno? Se dá pra explicar ou se realmente não, é uma coisa que pode variar? É, veja bem, né? Hoje você ainda não tem nada que diga, né? O toque, esse transtorno, ele vem por conta disso. Há pesquisas e hipóteses, o que é certo é que é uma soma de fatores biológicos, ambientais, existenciais. O que a gente acredita é que existe alguma predisposição. Então, é importante a gente verificar na família se já tinha algum quadro diagnosticado do próprio toque ou, de repente, de alguma outra doença ou problema, problemas psiquiátricos. Então, isso já nos traz uma predisposição. E aí, também, como ela já tocou no assunto, de um evento traumático, né? De um acidente grave. Tudo isso são alguns dos motivos. Mas como cada um de nós, né? Somos criaturas únicas, vai ter o seu motivo. E aí, em acompanhamento já com o seu psiquiatra, com a sua psicóloga, você pode até ter uma ideia do que, por que, com você, aquilo aconteceu, da onde veio. Mas é muito difícil. Tem algumas associações, né? Tipo, parentes de primeiro grau, os filhos de pais com toques têm maior probabilidade de ter também. Exato. Tem algumas coisas assim, mais evidentes, mas nada que diga que, ah, esse é o motivo, é tal falha. Isso não há. Ultimamente, tem existido um número maior de casos? Eu acredito que tenha existido o conhecimento, né? A gente tem conversado mais que bom e, como ela disse, a família tem observado mais. Então, eu acredito que tenha tido mais consciência. Então, a gente vê um número significativo, sim, de procura, né? Hoje, já existe uma pesquisa que diz que entre 1 a 2% da população mundial tem o toque. E no Brasil, 4 milhões de pessoas. Então, é muita gente, né? São muitos casos. E isso, todas as pesquisas da OMS, isso significa que já diagnosticadas. Fora aquelas que ainda não tomaram consciência. As pessoas que têm só os pensamentos, é bem mais difícil para ela ser diagnosticada e alguém perceber, ou ela chegar à consciência de perceber que está doente, né? Então, tem aumentado, sim, né? A gente tem visto bastante números. Mas procura, pelo menos, pelo tratamento, né? A gente tem visto esse aumento. Existem também algumas comorbidades, né? As pessoas que têm depressão, costumam apresentar o toque, ou então, depois do toque, a pessoa passou a ter depressão. E aí, ela procura ajuda pela depressão, não pelo toque, e aí descobre que tinha também. Então, tem um aumento na procura de tratamento, sim. Você falou uma coisa muito interessante, né, Priscila? O toque, ele é um transtorno que ele vem, a grande maioria das vezes, da ansiedade. E a sociedade e as pessoas, elas, hoje, têm mais aceitação para a ansiedade, como você falou lá no começo, né? Às vezes, as pessoas parecem até que têm um prazer em dizer, ah, eu sou ansiosa, tenho depressão, né? Então, elas aceitam muito bem a procura por um especialista por conta da ansiedade. E aí, depois de um tempo, né, em terapia, aí vem aquela confissão do toque, né, dos rituais, ou dos pensamentos obsessivos. Então, como ela falou, quando se percebe uma comorbidade, um outro problema, é até mais fácil do que ele isoladamente, do que o toque isolado. Bom, daqui a pouquinho a gente volta mais com esse passo feminino. Sim. Hoje nós estamos falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. É interessante que a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos guardar, né, o nosso coração, a nossa mente. E muitas vezes, o que a gente tem visto, como vocês falaram, é por algum trauma, é por algum... A pessoa não tem uma fé e ela acaba não tendo um propósito, né? Aí, desengatilha algo nervoso dentro dela e ela fica repetindo movimentos. E aí, eu vejo assim, que se a gente observar as pessoas, né, como você falou, que têm fé, que buscam mais no Senhor, estão envolvidas com pessoas, ouvem coisas boas, né? Elas têm a tendência a não ter esses diagnósticos, né? Então, assim, é bacana a gente falar para quem está em casa. Às vezes, você está muito em casa, muito trancado, sem convívio social, não tem falado com outras pessoas. Então, é muito interessante que você estimule, busque isso, né? Às vezes, a pessoa, ela é assim, ela gosta de ficar quietinha, não tem muitos amigos, mas pelo menos um, dois, se relacionar bem com a família, né, sair de casa para pegar um sol, para se relacionar com outras pessoas, enfrentar os desafios da vida é muito saudável, né? Então, assim, que Deus possa preencher, né, o seu coração e levar você para isso. Agora, a gente sabe que, mesmo pessoas que estão na igreja, frequentam igrejas, né, têm a sua fé muito clara, também estão sofrendo com esse tipo de diagnóstico. Mas, assim, é devido a quê, basicamente, que isso acontece? Por mais que ela tenha um trabalho bacana, que ela se sinta satisfeita, que ela tem, sabe, ela tem um namorado, um parceiro, que ela se diverte, ela pode também, porque, né, tem essas características de transtorno? É, pode, né, na verdade... É menos comum. É menos comum, né, mas pode, pode acontecer, somos indivíduos, somos seres humanos. Porém, é como você falou, quanto maior o nosso cuidado, quanto maior a nossa atenção ao que nós recebemos, né, de Deus, que é o nosso corpo, a nossa alma, a nossa psique, melhor. Essa pessoa, que ela se socializa mais, que ela sai, que ela tem pessoas para conversar, ela tem a tendência a estar melhor, a estar mais saudável, né? Mas, como nós falamos, ela também é suscetível, porque tem os traumas, pode acontecer algum acidente, pode acontecer alguma coisa, e ainda assim, mesmo essa pessoa feliz, ainda assim, ser acometida com um problema. Então, o contrário também é verdadeiro. Se essa pessoa está muito isolada, ela pode, é mais propício, ela ter algum tipo de transtorno? O isolamento social, geralmente, ele é um sintoma do toque. Então, assim, seria algo posterior, né? Ele tem um transtorno, e aí, por conta do transtorno, ele se isola. Entendeu? Então, assim, se você tem um parente, ou alguém em casa, ou na sua comunidade, que você vê a pessoa mais isolada, mais fechada, é claro que você pode, né, tentar investigar, ficar mais atenta, se não está tendo um prejuízo maior em outras áreas também, para esse tipo de transtorno. Eu já vi em alguns lugares, são pessoas que não pisam na linha. Ela anda, mas ela nunca pisa na linha, né? Então, ela até atrapalha quando ela vai caminhar, porque ela não quer pisar, não gosta que nem empurrem, né? Às vezes, a pessoa está andando, ela empurra alguém para andar de acordo, ou então, o piso tem duas cores, ela só pisa num piso. Isso faz parte do transtorno? Sim, é a obsessão pela simetria. Ele tem esses pensamentos de que precisa ser tudo simétrico, né? Para pisar, ou para colocar a mão, ou para comprar, ou para consumir. E os comportamentos, geralmente, são assim. Ou pode ser também só um ato mental. Ele pode realizar uma contagem, porque precisa ter uma simetria naquele determinado ambiente que ele está. Então, ele não consegue ficar no ambiente se não houver simetria. Esse é um dos tipos de transtorno. Mas, Luana, o que difere, de novo, a gente fala de uma mania comum, né? Do problema, do toque, é a sensação que esse indivíduo tem de que algo terrível vai acontecer se ele não andar naquela simetria. É muito comum a gente ver crianças fazendo isso. Tem duas cores, ela opta só pela branca, e eles vão ficar pulando e atrapalhando. Alguns adultos também têm essa mania. Porém, o que difere, o transtorno, chega a ser patológico, é o fato de, se não for assim, se eu não andar na simetria, algo muito ruim vai acontecer. E aí ele até fala, eu estou na rua, as pessoas estão me olhando, eu vou tentar. Mas ele não consegue. Ele começa a suar frio, tem as sensações, inclusive, às vezes, corporais, e ele precisa retornar e andar naquela linha, porque ele realmente acredita, inconsciente, claro, que algo ruim vai acontecer se ele não fizer isso. Então, aquela questão também de girar. Eu girei duas vezes para o lado direito. Eu vou ter que girar duas vezes para o lado esquerdo. Também tem a característica do toque. Exato. Lembrando que eu tenho que já... Isso já é incomum, já não costuma ser uma mania, né? De qualquer pessoa. Mas se eu não girar ao contrário, vai acontecer algo ruim. E aí aquela ansiedade toma conta daquela pessoa e ela gira. Então, você precisa fazer para diminuir o sofrimento dessas ansiedades. Aí sim. E aí também está enquadrado aquela questão de ordem, né? Por exemplo, em casa, não pode ter nenhum fio. Se tiver um fio, eu vou fazer de tudo para aquele fio estar enroladinho. Ou cortar ele. Sim. Tirar também tem a ver com o transtorno. Exatamente. E aí, se uma pessoa está com esse transtorno, o que ela faz? Onde ela pode procurar ajuda? Qual é o tipo de tratamento? É. Então, Lona, a gente sempre diz que o importante é você buscar um especialista. Quais especialistas são aptos para isso, né? Os nossos médicos psiquiatras, o seu neuro, psicólogas, todos estão bem aptos para isso. Mas o ideal, nesse caso, quando chega a essa parte de um sofrimento muito grande, uma crise, então, é muito necessário um trabalho em conjunto entre o psiquiatra e o psicólogo. É muito importante os dois. Porque, veja bem, a gente está falando de compulsão, obsessão e compulsão. A gente também está falando de comportamento. Então, o medicamento, ele vai auxiliar, vai ajudar muito, mas ter a consciência do que está acontecendo, do que é responsabilidade minha mudar naquele comportamento. Eu tenho consciência que, quando ela está vivendo essa situação, que não é normal, que só ela que está fazendo isso... Demora. Demora chegar a esse ponto. Por isso, por isso, quando vocês falaram que ajuda de familiares, conhecidos, é importante. Porque, às vezes, leva anos para essa pessoa, às vezes, já em tratamento, né, Priscila? Leva muito tempo para ela ter a consciência de que aquilo é irreal. Que aquilo só está na cabecinha dela. Que aquela sensação de doença ou de sujeira não é real. é exagerada, é exorbitante. Às vezes, demora. Mas, às vezes, né, e aí a gente falou, né, do fator fé, família e tudo mais, às vezes, a pessoa tem a consciência e ela vai, consciente, pedir ajuda, que é o melhor. Nesse período de cura, vamos dizer assim, existe um período que é normal nesse tratamento? é rápido depois do diagnóstico? Não, não existe um padrão, né? Em seis meses de tratamento, todo mundo vai ficar livre dos sintomas. Não existe padrão. É claro que existe o seguinte, quanto mais tempo você passar com um toque, com um transtorno, quanto maior for o sintoma, quanto mais enraizado esse sintoma tiver, mais tempo vai levar para você conseguir a remissão dele. Você vai conseguir eliminá-los de acordo com o seu tratamento. tanto com o psiquiatra quanto com a terapia, a psicoterapia. Você vai depender dos dois juntos e quanto mais enraizado tiver os sintomas, mais difícil vai ser, maior vai ser o tratamento, não mais difícil, não necessariamente. É bacana compartilhar isso com pessoas que já passaram por essa situação para que haja uma melhora no diagnóstico? Até para melhorar a consciência, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas todo mundo limpa assim, né? Se esse banheiro está sujo, alguém usou, então ele está sujo, qualquer pessoa vai limpar. E aí a pessoa não consegue enxergar o quanto exagerado é aquele comportamento, né? Então às vezes em grupos de rede social, que geralmente tem, ela consegue ver o quanto aquilo é exagerado e o quanto não está dentro da normalidade, do padrão normal. Então os grupos, as outras pessoas que têm o mesmo sintoma ajudam nesse sentido. Um tratamento também, né? É. Até anterior a isso, né? Você compartilhar desses pensamentos, dessa sensação é muito importante, porque como a pessoa ela tem a tendência ao isolamento, a se fechar porque está envergonhado, piora. Então compartilhando, percebendo que isso acontece com outros indivíduos, com outras pessoas, até fortalece para que ela consiga dar continuidade a esse tratamento e a busca pela melhora dos sintomas, né? E como ela falou, o diagnóstico precoce, a consciência precoce é muito melhor. Observem as nossas crianças, porque tem uma grande tendência a começar na infância, adolescência e adultos. Então, assim, não tem um padrão, só acontece na infância, só acontece, inicia como uma fase adulta. Pode acontecer em qualquer fase. O que eu achei interessante vocês falarem é que a pessoa não tem uma vida normal, né? Isso já é interessante. Isso aí. Porque às vezes a gente pensa assim, não, ela trabalha, ela estuda, ela sai de casa, ela vai para a festa, ela vai para a igreja e tenta ter sono. Mas geralmente não, né? Ela tenta... Ela pode ter toda essa vida normal, essas coisas todas a fazer, mas você vai começar a ver prejuízos em algumas áreas ou na escola, ou na igreja, ou no trabalho, né? Você começa a ver esses prejuízos acontecendo. Por isso, por essa vergonha, ela começa a se isolar. Exato. E aí é como vocês falaram, ela começa tendo uma vida normal. Ela vai à igreja, ela vai ao trabalho, mas aí como começam os prejuízos, ela ainda não contou para ninguém, ainda não teve a consciência, isso vai piorando. Então, os atrasos vão ser cada vez maiores, né? O não chegar... As desculpas, né? As desculpas por não ir. Mentiras. E aí chega, não tratei, não tive a consciência, não escutei a minha família, não fui buscar ajuda, vai ficar cada vez mais crescente, maior e maior, levando aí mais tempo para poder ficar bem. Eu acho interessante porque uma vida com Deus nos desafia muito, né? O querido nos prova, ele diz que nós não devemos mentir, nós devemos ser sinceros, né? Que seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Eu acho interessante isso porque nos leva a ter essa vida mais equilibrada. e a gente é confrontado diariamente porque a gente quer fazer a vontade de Deus, então a gente acaba... Eu não vou mentir para a minha mãe. Se eu estou com vontade de fazer isso, não posso mentir. E agora eu vou ter que contar. Então, de repente, por isso também, é mais rápido o tratamento. O diagnóstico, sim. Porque você, com o Senhor, você se recusa a viver numa mentira, viver enganando o outro e a si mesmo. Exato. E eu acho que talvez isso também possa ser o sucesso, acho também, dessa questão de você andar com Deus. Porque você não vai ficar se escondendo. Exato. E Deus nos desafia ainda mais, né? Para ir fazer coisas aos outros. A gente não vive para nós mesmos, né? Vem. E aí, se você estiver isolado, você não está agradando ao Senhor. E Ele nos desafia. Vamos sair. Vamos ajudar o próximo, né? Esse comprometimento. E essa mente ocupada, também em exercício de melhoras, ajuda por conta disso? Esse comprometimento religioso que você está... Quando você tem devidos com o TOC, que possui esse comprometimento, Essa comunidade religiosa mais fechada, mais acolhedora, eles sofrem menos com a depressão. Eles podem possuir esses sintomas e eles encontram uma rede de apoio maior. Eles conseguem pedir ajuda de uma forma mais... Menos dolorosa, né? Do que um indivíduo que não possui uma religião. Então, é claro que isso ajuda. E é importante também a gente dizer que o TOC acomete a qualquer pessoa. Homem, mulher, criança, jovem. É claro que os adultos acima... Idosos. Mas os idosos, só se eles já têm antes. Pode acontecer, mas é menos comum. É menos comum com os idosos. É mais com jovens, adultos e crianças. Mas homens e mulheres, todos podem ter TOC. É. E é exatamente o que a gente está dizendo, né? Até a gente pode dizer que faz parte do tratamento, alguns psicólogos já utilizam do... E sua fé? Como que tem estado? Você que participa, que é membro de uma igreja, você tem ido? Tem participado? Né? Então, isso realmente ajuda. É de fundamental importância. Porque, como ela falou, é social. Se o social começa a desequilibrar, há algum tipo de problema. Né? Se essa pessoa, ela está acostumada a fazer a obra, sair, falar do Senhor e começa... Eu penso que a gente começa a ocupar a mente, né? E acaba que naquilo que você estava pensando, você não tem mais tempo e não tem tanto tempo para pensar naquilo e ajuda a você entrar na vida. Não, no toque não acontece. É, ele já não dá. Os pensamentos, você não tem o menor controle, né? Eles são intrusivos e são indesejados e eles são... Mesmo que você tenha essa mente ocupada, como você quis dizer anterior, você não consegue... Você não consegue mais bloquear, né? Que tipo de pensamento eu vou ter, não. E aí volta a dizer, isso difere a doença de uma mania qualquer. Porque você perde o controle. Exato. Exato. Porque aí... É essa perda do controle. É a palavra, então. É a perda do controle, realmente. Do seu pensamento, da sua ação. Mesmo você tendo fé, mesmo tendo amigos e tudo mais, aquilo vem e você não consegue separar, não consegue inibir, né? Não consegue inibir aquele pensamento, aquela imagem. Aí é doença. Entendi. Voltamos já com mais espaço para mim. Hoje nós falamos sobre o transtorno obsessivo-compulsivo e nós estivemos aqui a Priscila e a Daniele conversando com a gente. Muito obrigada, viu? Por esclarecer todos os pontos. Foi muito importante. Eu quero dizer para você que está em casa, que saiba que o amor do Senhor, Ele é sempre contigo. O amor de Deus, Ele te preenche e se você estiver passando por qualquer dificuldade, Senhor, Ele vai te ajudar a confiar no Senhor. E nós também vamos estar orando por você. E aqui está a nossa receita final, né? O chocolate vegano que ela fez. Agora é hora de desenformar. A ideia é que você use uma forminha sempre de silicone que dê para manusear bacana e depois é só fazer isso. Olha como fica lindo, né? Com carinha mesmo de chocolate. Dá para criança fazer, dá para a gente fazer quando não tiver nada para fazer. faz chocolate. É só misturar o ingrediente, botar no congelador e está pronto. Bom, enquanto a gente vai provando, eu quero agradecer também a Monique. Obrigada por essa receita. Obrigada. E pedir para a Kate, agradecendo também a sua presença, cantar para a gente. Um grande beijo para você que está em casa. Deus te abençoe e até o próximo Espaço Feminino. A paz. A paz. A paz. A paz. O que vai acontecer, está aberto o momento O arrebatamento do povo de Deus Os sinais estamos vendo, as escrituras se cumprindo Guerra, fome, pestes, mortes sem motivo algum Paz que mata um filho